Me chamo Joconda Guiá, sou do Ceará, de Fortaleza, estou em Blumenau com minha filha e viemos fazer a redesignação sexual dela. Ela é uma menina trans. Eu vim em busca de qualidade, qualidade de vida, qualidade de expectativa para que ela não seja uma estatística que no Brasil é. E assim, quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre essa cirurgia, a gente pensou muito em ir para fora. Aí quando a gente viu a equipe do Dr. Martins, nós passamos mais de um ano seguindo, acompanhando, pesquisando e decidimos vir para a consulta. Fizemos a consulta virtual e já nessa consulta virtual tivemos a certeza de que sim, queríamos fazer com o Dr. Martins. Mas mesmo depois dessa consulta, a gente ainda passou quase um ano para a gente realmente decidir. Porque essa decisão tem que ser tomada dela e não da mãe. E assim, a Alê é uma pessoa muito decidida. E ela disse, mãe, é nessa aqui. E a gente veio, né? A gente está aqui. A gente passou alguns dias no hotel e viemos para a casa da Claudete, depois da cirurgia. E aqui a gente encontrou um elo familiar. Vou falar para vocês que estão nos ouvindo que Claudete é sim, essa família que abre essa casa, que acolhe. A gente faz parte dessa família durante esses 15 dias que a gente passa aqui. E a gente vai embora amanhã com saudade já dessa família. Se eu soubesse que a minha filha teria esse acolhimento, eu talvez nem tivesse ficado aqui durante esse tempo todo. Apesar de eu acreditar que esse processo também tem que ser familiar. E é isso, sabe? É muita gratidão. Muita gratidão por essa equipe. Muita gratidão por essa família que nos acolheu aqui. E é isso que a gente vai levar. Muita saudade. Muita saudade. Muita saudade. Muita saudade. Muita saudade. Muita saudade.